Mais um vestido da coleção Barbie The Fashion Collection chega aqui no canal e hoje nós vamos ver todos os detalhes do vestidinho preto histórico da Dona Barbie. Então, vem! Aê, olá colecionadores, tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rodrigo Carter TV, segundo episódio da terceira temporada do quadro Closer da Barbie com um vestido super especial e histórico da nossa boneca mais amada do mundo. Gente, pra você que perdeu o primeiro episódio, não sabe que vestidos são esses, onde foram lançados, de onde eles vêm, pra onde eles vão, eu vou explicar rapidamente pra vocês. Aqui na Espanha, preste atenção, aqui na Espanha e em alguns países como Itália, foram lançados em forma de teste nas bancas de revistas, que sim, ainda são populares por aqui, bancas de revistas, um fascículo que vem a cada mês ou a cada 15 dias com uma revista e um vestido histórico da Barbie comemorando seus 65 anos. E para essa comemoração, vamos ter aqui 65 vestidos da Dona Bonita. Isso mesmo, gente. Só que nem tudo são flores e eu tenho uma notícia ruim pra dar pra vocês, mas não se preocupem que não é nada grave. Então, eu vou dar uns recadinhos básicos e já vamos descobrir o que vem pela frente. Se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça e inscreva-se, deixa seu like e também seu comentário. Por aqui rola vídeos como esse, também vídeos de unboxing, review e muito mais. Pra não perder nada, também ative as notificações, fique sempre por dentro do mundinho rosa. Também deixe aqui embaixo as minhas redes sociais, caso você queira me seguir por alguma delas. Eu sempre lembro que no TikTok rola vídeos de unboxing, review, muito antes de vir aqui pra YouTube, assim como lives, mostrando minha coleção e dando um giro aqui pelo meu quarto. Então, se você curte, me siga lá. Também deixe aqui meu Facebook e meu Instagram. E o melhor de tudo é que todos os links estarão na descrição desse vídeo pra direcionar você mais rápido pra sua rede social favorita. Então, eu vou apresentar pra vocês agora como é vendido nas bancas de revistas esses fascículos da Barbie. Porque no primeiro episódio, inclusive, a gente não conseguiu mostrar exatamente porque eu não recebi dessa forma, né? Já o segundo fascículo, sim, tá bem? Gente, já adianta a vocês que ele está em italiano e eu já vou explicar tudo pra vocês, não se preocupem. Então, nas bancas de revistas você enxerga, você vê, né? Esses fascículos desta forma, né? Nessa cartolina enorme, Barbie The Fashion Collection. O fascículo aqui é a revista com a imagem do vestido que nós vamos abrir hoje, ó, maravilhoso, né? E mais outros possíveis vestidos que virão mais à frente, tá bem? Aqui temos a caixinha maravilhosa com o nosso vestido. Olhem que lindo que é, gente. Esse fundo também, prata, é maravilhoso. Eu acho que eles capricharam e muito. Aqui temos o valor. Então, como eu adiantei no primeiro episódio, o primeiro fascículo saiu por 3,99€. Já o segundo seria 8,99€. E a partir do terceiro, 14,99€ até o fim da coleção, tá bem? Aqui na parte de trás, então, temos a imagem das bonecas vestindo algum dos vestidos, né? O primeiro foi esse rosa aqui. Deixa eu ver se eu tô vendo certo. Aqui, ó, maravilhoso. O segundo é esse aqui, que eu já vou adiantar pra vocês, né? Que a nossa protagonista é a Margot Robbie, né? Não poderia ser outra. Mas esse vestidinho aqui, ele também cabe em corpinhos curves, né? Então, ele é bem versátil. Nós vamos ver tudo junto, tá bem? E aqui algumas informações, tá bem? Inclusive aqui o conteúdo da revista. Gente, esse fascículo aqui tá aí italiano, porque o que aconteceu? Eu vou explicar pra vocês rapidamente. Eu acho importante vocês saberem, né? Essa coleção foi cancelada. Mas calmem, calmem. Não é que foi cancelado. Gente, como eu comentei, eu acho, no primeiro episódio, eles normalmente lançam coleções aqui que ainda são populares nos meses de setembro ou no mês de janeiro. Eles lançaram três fascículos dessa coleção da Barbie como forma de teste pra ver como é que ia ser a aceitação do público, se ia vender, quantas pessoas iam se inscrever pra assinar mensalmente essa coleção. E foi o que aconteceu. Quando saiu, né, as inscrições pra se inscrever, eu rapidamente fui me inscrever, descontaram no meu cartão de crédito o primeiro fascículo. Eu iria receber o primeiro e o segundo fascículo aqui na minha casa. Porém, começou a se enrolar, se enrolar, mandava e-mail e nada. Os colecionadores também aqui da Espanha estavam avorotados já. E recebemos o terceiro fascículo nas bancas de revistas, que nós vamos ter no terceiro episódio, com uma cartinha dizendo que a coleção foi adiata. Ou seja, somente a partir de janeiro de 2025 vamos poder ter realmente mensalmente as roupinhas da Barbie, né, gente? Então, realmente, isso foi mais ou menos uma pesquisa de mercado. O que eu achei ruim é eles fazerem as pessoas se inscreverem, descontarem do cartão. Já foi devolvido o dinheiro, não se preocupem, né? Mas eu acho isso pra gente que é consumidor um pouco complicado. Eu recebi um e-mail dizendo que a coleção foi, né, prorrogada lá pra janeiro, que eu iria receber o reembolso, já recebi, e também iria receber de forma gratuita o primeiro fascículo. Ainda não recebi, mas estou esperando. Eu acabei comprando por aplicativos de segunda mão a primeira edição, pra ser rápido, pra mostrar pra vocês rápido, pra ver a importância de vocês, hein? E esse aqui eu também comprei, já que aqui em Madri, onde eu vivo, as bancas de revistas não tinham esses fascículos, pelo menos eu não achei. Somente algumas cidades tinham à disposição. Né, gente? Então, eu acabei comprando em segunda mão. Esse aqui também foi de segunda mão. Comprei lá da Itália, porque estava mais econômico, né? O terceiro vestido, possivelmente, também vou comprar. E depois, quando sair lá em janeiro, eu volto a assinar de novo. Tá bem? Então, eu já vou tirar aqui pra vocês verem, gente, ó. Ui, deixa eu só... Não quero estragar, até porque eu gosto de manter a caixa. Coisa de colecionador, né, gente? Até eu fiz uma limpeza nas minhas caixas aqui. Botei um monte de caixa fora, mas, né, olhem que lindo que vem o vestidinho nessa caixinha rosa, que depois eu vou mostrar pra vocês mais de perto. E agora eu quero mostrar também... Ui, gente, eu não tenho muita paciência pra esses negócios. O conteúdo da revista. Tá bem? Aqui é somente como vem a primeira, né, que nós mostramos, que é só um folderzinho com as três bonecas pra implementar a imagem ali da cartolina. Então, temos aqui, maravilhosa, né, as bonequinhas. Ainda não foram lançadas esses vestidinhos aqui. Possivelmente, só vão ser lançadas a partir de lá de 2025. Aqui, o fascículo em questão com a imagem da boneca, que essa aqui é uma Barbie Lux, da recente, vestindo esse vestido. Informações em italiano, que eu não entendo italiano, gente, então não vou conseguir dizer pra vocês o que que tá dizendo. Aqui temos uma breve... Uma breve história da criação, da inspiração do vestido, que a Barbie tinha muita inspiração nos vestidos, né, da moda na época. Inclusive, esse vestido da Margot Robbie, ela já... Ela, em Los Angeles, ela vestiu esse vestido, né, no último... Na última... Na última turnê do lançamento do filme. É um vestido Spotlight. Aqui, ó, Solo in the Spotlight. Aqui, vocês estão vendo a Margot Robbie, inclusive, aqui com o vestido. E aqui, a boneca. É uma representação da Barbie de 1960. Aqui, temos mais, então, aqui, o esboço, a boneca, outras bonequinhas aqui vestidas com o vestidinho. Inclusive, aqui, uma boneca com corpinho curvy, ó, pra vocês verem. Aqui, também, em relação à inspiração da maquiagem dessa época. Aqui, temos também, em relação às Barbies, à sua diversidade. Tô deduzindo, né, gente? Porque até porque tá tudo em italiano, eu não entendo nada. Até falando em relação à Christy, aqui, inclusive, foi lançado recentemente o documentário da Barbie na Netflix, eu ainda não assisti. E aqui, também, temos, em relação à primeira Barbie negra, aqui, também, essa maravilhosa, que eu nem sei quem é. Não sei, gente, mas é uma, acho que é uma atriz ou alguma celebridade da época, tá bem? Eu teria que ver em espanhol, porque em italiano, de fato, como eu falei, eu não entendo, né? E o conteúdo da revista, gente, é muita coisa pra gente estar lendo aqui. Não tem como, ia ficar um vídeo muito longo, então, depois, se vocês quiserem, a gente pode verificar, ver um vídeo. Assim como começar a receber em espanhol os fascículos, eu posso até fazer um resumão, assim, pra vocês, mas isso mais lá à frente, tá bem? Sem mais enrolação, agora, vamos passar para o nosso closet da Barbie para ver todos os detalhes desse vestido maravilhoso. Então, bora pro closet! Sejam bem-vindos de volta ao nosso closet maravilhoso da nossa Barbie terceira temporada. Hoje, temos a participação especial da nossa irmã gêmea segunda Margot Robbie aqui, que será a nossa modelo de pés, já que essa boneca tem o pé plano, então, para o salto que vem na nossa caixinha, ela não veste bem, tá bem? Até se vocês quiserem, no final, eu posso vestir essa boneca aqui com o look completo, pra vocês verem todos os detalhes. antes de então de vestir a nossa Barbie, vou mostrar aqui os detalhes da caixa. Essa caixinha é super nostálgica, acho super anos 90. Temos Barbie The Fashion Collection, Barbie 65, inspirando histórias. Aqui, o vestido com todos os seus acessórios, RBA, que é a editora dessa coleção, Mattel. As laterais aqui não temos nenhuma informação, como vocês podem ver, até a caixa está um pouco amassada, que veio de longe, né? E aqui atrás também não temos nenhuma outra informação, só o logo da Mattel, e aqui algumas informações de fabricação. Basicamente, é isso, mais uma olhadinha aí. Esse fundo prato é muito lindo, gente, eu volto a falar. E, sem mais enrolação, finalmente, vamos girar a nossa Barbie como de costume e ela voltará com o seu visual repaginado. Então, bora, deixa eu girar aqui, então Barbie gira pro lado certo, hein? Vamos lá, é outro lado, bonita? É outro lado, bonita, onde é que tu tá indo? Gira, gira, opa, hoje tá dando falha aqui, gente. É tudo ao vivo, né? Gira, 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 nossa Margot Robbie já está vestida para arrasar no tapete vermelho em Los Angeles. Ela tá maravilhosa, gente, confesso que eu sofri um pouquinho para tirar esse vestido da cartelinha, porque ele não vem com aqueles plásticos que vem normalmente nas bonecas, nas caixas, ele vem costurado naquela parte de trás ali da parte prata da embalagem, então sofri bastante, inclusive no item que tá na mão dela ali, como se fosse um lencinho, eu não consegui tirar a costura, então foi bem complicado mesmo, acho que não precisava, mas enfim, né gente, é o que a gente tem para hoje, nós podemos reclamar, inclusive pelo preço tá muito melhor que os fashion packs lançados pela Mattel aí para a linha Playline, nem se compara na verdade. Não vou mais enrolar vocês, vamos tirar a nossa boneca aqui, já vou adiantar que os pezinhos dela realmente não encaixam esse tipo de sapato, então para não cair, inclusive eu já vou mostrar para vocês e já vou tirar da boneca depois a gente ver a nossa modelo de pés. Aqui então é exatamente igual o sapatinho da primeira edição, só que ele é preto, gente, o primeiro era transparente, não sei se vocês se lembram, esse aqui tem um lacinho ali, ó, esculpido, ele é todo nesse formato como se fosse de cristal, porém, ele é todo preto. Alguém me comentou que esses sapatinhos aqui tem para venda nesses aplicativos tipo AliExpress, certo? Realmente não parecem os sapatinhos lançados pela Mattel, não sei de fato, mas é a Mattel também que tem parceria com essa marca, então não sei, não sei dizer exatamente para vocês. Aqui então nós temos esse vestidinho todo de veludo, que é um pouquinho torto, olhem que lindo, gente, ele encaixa bem, ele aqui na parte de trás ele tem um velcro, a qualidade é bem aceitável, ele é todo de veludinho mesmo, super, a textura dele é super macia, super bonita, temos uma rosa aqui, ó, super bonita também, com essas partes aqui, ó, que são como se fosse um tecido transparente, preto transparente, como se fosse um tulezinho, mais fininho, temos essa camadinha aqui, inclusive com essa cauda de estilo sereia, que maravilhosa, olha só, gente, para um vestido de banca de revista, gente, vocês olham, é incrível o que eles podem fazer, para vocês verem que se a Mattel quisesse lançar itens assim, eles poderiam lançar, porém, eles não querem, né? Temos essa parte aqui, esse tule rosa maravilhoso, também na parte de baixo, dando esse efeito para esse vestido estilo sereia, lembrando que a Barbie usou esse vestido, né? Claro, isso aqui é uma reprodução, mas lá em 1960, ela vem com essas luvinhas, gente, até alguém comentou no outro vídeo que as luvinhas eram horrorosas, mas assim, a Mattel quando lança boneca com luva, é basicamente dessa forma que eles lançam, eles não lançam dedinho por dedinho, é muito difícil, né? Vem uma boneca assim, então, está dentro da proposta da Mattel, A gente não dá para exigir muito essas luvas, ó, tem aqui para o dedão e aqui para a mão inteira, né? Poderia ser mais detalhado? Poderia, eu gostaria? Gostaria, mas não é, então é o que a gente tem para hoje, ó, realmente fica meio estranho, mas a gente entende a proposta, ela vem com esse, como se fosse um tecidinho, mas é um tule, né? Um tulezinho nesse elástico, aqui, inclusive eu dei duas voltas, e essa aqui é a bendita costura que vem em toda a roupinha dela, foi bem difícil de tirar, a gente, eu despedacei tudo, porque é bem chato, ó, isso aqui depois eu vou tentar tirar com cuidado para ficar mais bonitinho, que até inclusive eu vou deixar essa boneca exposta com esse vestidinho na minha coleção. Lembrando que os brincos eu não consegui tirar, eu teria que mergulhar a cabeça da boneca numa água quente, toda aquela função, mas, de fato, a boneca ficou maravilhosa com esse vestido, dei mais uma olhada, aqui mais detalhes dele para vocês verem, como eu falei, ele cabe em corpinho curvy, aqui nós temos então, como eu disse, um velcro, que até está bem fechadinho, ó, o velcrozinho ali, é um velcro mais fino que o velcro normal que a Mattel usa, né, ele é um pouco mais barato, mas, está bem feitinho, inclusive, ó, se você botar o cabelo da boneca para o lado, assim, ó, olha que maravilhosa que ela fica, gente, até com esses brincos aqui que não combinam nada, tá, ficou bonito, né, ó, mais um look aqui para vocês. Eu vou pegar agora, então, a nossa modelo de pés aqui, nossa irmã da Margot Robbie, aí fica aí bonita, para a gente poder vestir o sapatinho nela. Então, deixa eu tirar aqui, esse sapatinho que é bem ruimzinho de tirar, inclusive, vou tirar o chapéu dela porque vai cair, e agora sim, vamos colocar os sapatinhos nela, para vocês verem como fica e como veste. Olhem só, aqui, pronto, gente, se eu baixei na câmera, desculpem, ó, ele fica exatamente dessa forma, eu acho que o pedaço tem que ser um pouco mais inclinado, né, a impressão que eu tenho para poder vestir melhor. Porém, ela ficou linda, né? Vamos fazer um teste, então, eu vou vestir essa boneca aqui com essa roupinha para vocês verem, então, o look completo. Já, já volto com ela. Agora sim, ela está vestida a caráter, gente, nessa boneca ficou muito melhor esse look. Vou aproximar, inclusive, aqui para vocês, olhem que maravilhosa que esse cabelo todo trabalhado nos caixos, ó, no Babyliss, incrível, eu coloquei também as pulseirinhas dela ali e, obviamente, os sapatinhos. Os sapatinhos, eu peço que são meio estranhos, né, eles parecem ser um pouco maiores que o pé da boneca, um pouco mais largos, não sei, mas ela fica impressionante, eu estou ainda, inclusive, pensando em deixar essa boneca vestida com esse vestido na minha coleção, porque ela está divina. deixa eu tirá-la aqui para vocês verem melhor, peraí, olhem só, gente, vai dizer que não está perfeita, o vestido veste muito bem, o saltinho não fica caindo, apesar de estar um pouco fora do pezinho da boneca, a impressão que eu tenho é que ele é um pouco, o pé da boneca é maior a impressão que eu tenho, mas pode ser que eu seja errado, que é para caber justo, mas não veste perfeito, mas ele não fica caindo, pelo menos, olha que divina que ela está, incrível, inclusive, senhora, a senhora está com os seus atributos de fora, vamos ajustar aqui, ela está perfeita, gente, eu super amei, agora eu vou pontuar e finalizar esse vídeo aqui com vocês. Mais um close da Barbie chega ao final, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, que não tenha ficado confuso, porque às vezes eu me empolgo ali e o vídeo fica uma inhaca, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa seu like, não esqueça que seu like é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Em relação a esse vestido nota mil, gente, eu acho que eu prefiro esse aqui ao primeiro, ele está muito bem feito, está cheio de detalhes ali, eu só não gostei muito dessa questão aqui, dessa costura, que inclusive vem aqui, que é bem difícil de tirar, inclusive, vocês estão vendo essa linha branca, porque isso vem preso na embalagem, então foi a forma que eles encontraram de deixar o vestido bem exposto, mas para a gente que vai remover é meio complicado, até que já caiu o sapatinho dela aqui, gente, até já perdi um sapato, a Cinderela perdeu. Então como eu falei, é nota mil para esse vestido, não tem como dar outra nota, eu quero saber a sua opinião, não esqueça de deixar aqui nos comentários, e nos vemos em breve com mais um vídeo especial para vocês, fico por aqui, um beijo, tchau! 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 tchau!